Música As atrações do Projeto Alô Cultural desta semana apresentaram o melhor de autênticos ritmos nacionais. O tradicionalíssimo forró Pé-de-Serra do Grupo Luizão e Forró do Bom e o sertanejo romântico de Arlon Victor e banda embalaram os corações dos amantes da boa música. Confira as imagens. Música Então eu me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, ia. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ia. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ia. Não sei se vou me segurar. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, ia. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ia. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ia. Não sei se vou me segurar. Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao voar o vento Pela estrada, no seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Mas esse é o caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Como é que é? Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Te buscar Saudade, saudade Te buscar